mais um vídeo aí para o nosso canal Jair Construção é hoje a gente é vamos resolver um problema aqui de um vazamento que tá tendo nenhum nenhuma laje aqui essa laje já foi forrada é esse vazamento é de uma bica é o cara colocou o cano aqui e ele não colocou é o anel de vedação como eu já falei em outros vídeos é aqui não pode ser cola esse local aqui onde tem essa indulação aqui essa esse lugarzinho aqui é para botar o anel de vedação então tá dando esse vazamento aqui por causa disso e o outro vazamento é falta de ter chumbado é o fundo da bica que é uma bica de concreto então o que é que eu vou fazer aqui eu vou arrancar esse cano fora tirar toda essa tubulação tirar essa tubulação fora eu vou botar os anel e vou concretar lá em cima certo E aí 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 Então galera eu tive que cortar porque além do vazamento é foi todo colocado foi todo colocado na cola tanto essa parte aqui como essa parte aqui de fora por isso que eu tô cortando eu vou cortar aqui para ver se eu aproveito essa parte aqui para estar colocando só outra tubulação daqui até chegar é na bica E aí então galera aqui depois de pronto é conseguir tirar o vazamento já fiz o teste é coloquei o anel é de vedação é de vedação que não tinha então só ficou vazamento só deu vazamento e estragou o gesso ó como danificou o gesso porque por causa dos anel os anel é muito importante numa tubulação principalmente de esgoto então você tem que colocar o anel de vedação é que é nesse lugar aqui o anel de vedação e aqui você pode colar que aqui é cola você vê que aqui não tem nenhum lugar de botar o anel de vedação porque aqui é mais justo o tubo é bem justinho porque esse caso se aqui agora der um vazamento eu posso arrancar ele todinho onde tem um anel de vedação e refazer ele então nesse caso como tava aqui eu tive que cortar porque tava tudo colado E aí E aí E aí E aí E aí E aí